E após várias semanas de busca, a polícia encontrou hoje um corpo que pode ser de Leílson Miranda, que está desaparecido no Monte Horebe desde o início de setembro. A enteada dele, que também foi sequestrada nessa época, continua desaparecida. Equipes de policiamento com cães farejadores faziam buscas diárias na invasão Monte Horebe. Nesta quinta-feira, foram quase quatro horas de buscas, até que a cadela Fiona conseguiu localizar o corpo. A gente vinha acompanhando aqui, formando nosso quadrante, despejando algumas áreas, descartando algumas áreas, até que nós chegamos aqui nesse local e quando a gente adentrou, a nossa cadela nos levou até onde estava possivelmente um cadáver. A gente começou a cavar e constatou a veracidade que se tratava realmente de um cadáver. A polícia suspeita que seja o cadáver de Leílson Miranda, de 35 anos de idade. Ele e a enteada foram sequestrados no início de setembro deste ano na comunidade Monte Horebe. O corpo de bombeiros foi acionado, já que o local é de mata fechada e difícil acesso. Sádia Reis, de 11 anos, foi encontrada. O corpo foi encaminhado a um instituto médico legal, onde passará por exames de DNA. Só corrigindo uma informação que eu dei na cabeça agora há pouco, a adolescente que estava desaparecida se entregou na 15ª SICOM na sexta-feira da semana passada. Então ela já foi encontrada. E a Central de Inquérito Policial foi inaugurada hoje no Fórum Enoque Reis. A meta é acelerar procedimentos investigatórios que estão em andamento nas varas criminais. É um espaço destinado aos atendimentos específicos das autoridades policiais nos atos que antecedem as ações penais. Aqui vão ser realizados inquéritos policiais, pedidos de medidas cautelares e de prisão preventiva. As autoridades policiais terão contato direto com os quatro juízes responsáveis pela Central. Aqui na Central de Inquéritos tramitam os inquéritos policiais até o momento que o Ministério Público se convence que já tem indícios suficientes de autoria e materialidade para oferecimento de uma denúncia. E a denúncia é exatamente o que vai começar a ação penal. O presidente do Tribunal de Justiça aponta que com esse trabalho de parceria entre polícia e magistrados, será possível dar maior celeridade aos processos. Nós estamos separando justamente para que ela tenha uma maior efetividade, separado das varas criminais, naquele embrião que é o inquérito policial. E a Operação Cruzada Norte 2 fecha oficinas suspeitas de desmanche e também houve proprietários de outras 25. Saiba mais no nosso giro policial. Proprietários de 25 oficinas mecânicas fiscalizadas durante a Operação Cruzada Norte 2 começaram a prestar depoimento nesta quinta-feira. Deflagrada pela Secretaria de Segurança Pública, a operação lacrou cinco oficinas suspeitas de desmanche clandestino. Três pessoas foram presas por receptação de furto. Uma motocicleta foi recuperada, além de 19 centrais eletrônicas veiculares. Três homens foram presos e um menor de 16 anos apreendido por uma equipe da 14ª SICOM. Eles estavam em uma casa abandonada no Tancredo Neves, na Zona Leste. O grupo era considerado o principal distribuidor de drogas no bairro. Com eles foram encontrados grandes porções de maconha e 32 papelotes de cocaína. E mais um crime ambiental foi descoberto pela polícia militar. Dessa vez, um criadouro clandestino de quelônios foi achado em uma residência na rua Malvasque, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste. O proprietário da casa, cuja identidade não foi revelada, mantinha numa cisterna 39 animais de vários tamanhos. Ele informou que os quelônios vieram do município de Jutaí, na região do Alto Solimões. A polícia realizou nesta quinta-feira uma acareação entre os envolvidos na morte do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos. De acordo com o delegado Paulo Martins, da especializada em homicídio, o procedimento não ajudou nas investigações. Ele contou que Mike Paredes, que assumiu ter matado Flávio, disse que ele e o sargento Eliseu da Paz entraram na casa de Alejandro Valeico para dar um susto no grupo que fazia uma festa. E o Amazonas foi o estado do país que apresentou maior crescimento industrial em agosto. São os bons sinais do fortalecimento da economia neste segundo semestre. O ritmo de produção apresentou mudanças em curto prazo. O relatório de estabilidade financeira emitido nesta quinta-feira pelo Banco Central indicou que a recuperação da economia brasileira seguiu um ritmo gradual no primeiro semestre de 2019. Mostrou também uma leve redução na taxa de desocupação em todo o país. Por que não no Brasil, onde nós temos um diferencial ainda gigante entre regiões mais atrasadas e regiões mais desenvolvidas, a gente não contar com esses instrumentos que estão mostrando sim eficiência. No Amazonas, o crescimento da produção industrial tem sido expressivo. Em agosto, houve uma expansão de 7,8% em comparação ao mês de julho. Até o final do ano, espera-se uma maior injeção de recursos na economia da região, com a atração de investidores e a abertura de novos empregos nas indústrias. Foi o maior crescimento dentre os 15 locais pesquisados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A pesquisa industrial mensal regional revelou ainda que os crescimentos mais consideráveis foram nos estados das regiões Norte e Nordeste. A confiança do consumidor brasileiro para investir em bens de consumo fez aumentar a produção de motocicletas e de eletrônicos na Zona Franca de Manaus. O momento de mudanças estratégicas é fundamental para o crescimento econômico da região Norte, que depende de incentivos fiscais para atrair as indústrias. A reforma tributária é hoje o principal ponto de tensão entre o governo federal e investidores da Zona Franca. Duas propostas tramitam no Congresso, uma no Senado e outra na Câmara. Ambas causam grande insegurança econômica ao modelo Zona Franca. Os reflexos desses investimentos serão computados e analisados e a sociedade terá conhecimento disso no final do ano. Então, realmente, o Estado está de parabéns. Agora são 18 horas e 36 minutos e veja a seguir. O governo do Estado receberá mais de 350 milhões de reais da chamada Sessão Onerosa dos Campos de Petróleo, leiloados pela União. Agora, a gente vai para um breve intervalo. Você fica com imagens ao vivo da ponte que liga a parecida ao bairro de São Raimundo. O Jornal em Tempo volta já.